No dia 9 de agosto, o SEBRAE estará realizando um seminário da pecuária no Parque de Exposição de Cacoal. O evento tem como parceria a EMATER do município e o extensionista Rural Ideraldo falou sobre os temas que serão ministrados. Onde serão debatidos temas sobre a retirada da vacina de aftosa no estado de Rondônia e preço do leite na pecuária rondoniense. Então é importante que os produtores participem. Nós estamos estendendo o convite aos produtores de Rondônia, produtores de leite e em especial produtores de pecuária também, ligado de corte, porque tem a parte da vacina para fazer inscrições junto com a EMATER no SEBRAE porque terão um número limitado de vagas. Em média de 100 produtores deverão participar desse seminário. A previsão para o início desse seminário? A partir das 9 horas, no dia 9 do 8, lá no Parque de Exposição, justamente na semana da Exposição Agropecuária. Essa palestra será realizada no primeiro momento, a partir da manhã, em encerramento ao meio-dia, por um almoço. Essa oportunidade, então, para esses produtores estarem discutindo sobre esses temas. Sim, essa oportunidade será muito interessante para os produtores participarem, porque, principalmente na retirada da vacina, tem as normas do mapa que especificam o motivo de tirada de vacina, aonde teremos um rebanho de Rondônia, será mais fácil de trabalhar e comercialização para a Europa, porque sem vacina, né, de aftosa. Aonde as inscrições podem ser feitas? Aqui na EMATER, ou Secretaria de Agricultura, ou no SEBRAE. Legenda Adriana Zanotto